A habilidade da aula de hoje, EF08GE24, analisar as principais características produtivas dos países latino-americanos. Estabelecer comparações entre a exploração mineral, agricultura, pecuária, entre outras, e relacionar com os indicadores de desenvolvimento econômico e social. Unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto de conhecimento, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina. Perfeitamente. E falando de América Latina, nós vamos falar sobre um assunto que encaixa bem com o nosso continente, que é o ODS-2, Erradicação da Fome, do IBGE Explica. Daqui a pouco a gente volta. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falaremos aqui do objetivo de número 2. Sabe quando bate aquela fominha? Pois é, mas aqui não vamos falar da fome que você sente entre uma refeição e outra. É fome mesmo. Panela vazia, barriga vazia, esperança vazia. O segundo dos 17 objetivos é a erradicação da fome. Isto é, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. A fome é um problema que aflige cerca de 800 milhões de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, uma em cada nove pessoas não tem comido o suficiente para ter uma vida ativa e saudável. Isso faz com que a fome seja o principal fator de risco à saúde no mundo, ultrapassando a AIDS, a malária e a tuberculose combinadas. Todo ano é a má nutrição a responsável por quase metade das mortes de crianças abaixo de 5 anos. São cerca de 3,1 milhões de crianças todos os anos. A Ásia e a África subsaariana são as regiões do mundo onde esse mal se faz mais presente. São dados alarmantes, não? E se eu te dissesse que hoje o mundo produz comida o suficiente para alimentar a todos? Alguns estudos mostram que produzimos comida para 10 bilhões de pessoas. E infelizmente, embora haja produção suficiente para todos, problemas como a pobreza, má distribuição de renda e propriedade, desastres naturais, conflitos, crescimento populacional, desperdício, perdas no transporte e problemas de cunho político fazem com que uma parcela enorme da população passe fome. E não basta apenas acabar com a fome. É preciso garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os mais pobres e pessoas em situações vulneráveis, como mulheres grávidas e lactantes, pessoas idosas e crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Até 2030, algumas medidas propostas, como o incentivo ao uso sustentável da terra, com acesso igual e seguro a ela, devem mudar esse cenário. Acabar com a fome é apenas o segundo passo rumo a um mundo mais justo. Os outros objetivos também estão aqui no nosso canal. Não deixe de conferir. Até a próxima. Isso aí, né? Então, na realidade, a pobreza, infelizmente, no nosso continente aqui, falando de América Latina, ela é muito profunda, está muito enraizada, vem desde a época do período de colonização, então é um processo lento, gradual, que temos que acabar de vez. Isso nós estamos falando, por exemplo, de um país como o Brasil, que tem abundância em alimentos e perde cerca de 30% de toda a sua produção, vindo desde o cultivo até o consumidor. Então, isso aí é muito complicado e não deveria acontecer. Deveria acontecer o oposto, porque esses 30% poderiam estar alimentando outros países, tanto da América Latina, como de outros continentes que têm países pobres. E falando de continente da América Latina, vamos ver um mapa aí que eu sempre gosto de colocar quando eu falo sobre continentes, que é o continente aí da América Latina, né? São os países que estão em verde, que têm as línguas aí faladas aí, provenientes do latim, o português, o francês e o espanhol. E aqui, Ju, na América do Sul, nós temos dois aqui, que estão em cinza. Por que eles estão em cinza? Porque eles não falam línguas derivadas do latim. Que é o caso aqui da Guiana, antiga Guiana inglesa, que está aqui, e o Suriname, que se chamava anteriormente de Guiana holandesa. Então, todo esse processo aí de colonização de vários países aqui, nem todos tinham essa língua latina. Mas eu vejo que boa parte dos países da América Latina, pela sua colonização, trazem aí as línguas do derivado aí do latim, tá certo? Aí o Brasil, né? Que é aí o único país aí que fala o português aqui na América Latina, né? E nós temos aí a maioria que fala espanhol, né? E outros, como o caso aí da Guiana francesa, que fala o francês, o Haiti e outros países aí, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que nós vamos ver um mapa falando sobre o uso da terra. Áreas cultivadas em 2015, né? Dando destaque, logicamente, para a América Latina, né? Esse território aqui, né? Vamos incluir o México, esqueci do México, né? Vamos aqui, a gente percebe que o Brasil, né? Como outros países, o caso aí da Argentina, Uruguai, Paraguai, o próprio México e outros países da América Central, tá aí numa porcentagem entre 5% a 15% de sua área de cultivo. Para alguns países, que a gente observa pelo tamanho, né? Como o caso aí do Uruguai, é uma porcentagem baixa. Mas no caso do Brasil, né? Que tem aí uma porcentagem, uma projeção de área de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, é uma porcentagem até satisfatória. Logicamente que dá para melhorar, mas a gente sabe que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos aí do planeta, tá? Então, falando aí numa projeção em torno aí de 12% a 13% aí de áreas cultiváveis aqui no Brasil, né? Lembrando que boa parte dessas terras aí são de mecanização, de modernização e de alta tecnologia, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que a gente vai observar uns exemplos aí, né? A produção de soja, plantação de soja aí à esquerda no Mato Grosso, né? Em 2020, o Brasil era o maior produtor mundial com 130 milhões de toneladas. A América Latina produz metade da soja do mundo. Olha a importância da América Latina aí para o planeta. No caso, o alimento, né? Cana-de-açúcar em São Paulo. Em 2018, o Brasil era o maior produtor mundial com 746 milhões de toneladas. A América Latina produz mais da metade da cana-de-açúcar do mundo. Bom, quando a gente fala de agricultura, de pecuária, né? Desse setor primário, né? Nós temos vários benesses, né? Inclusive também em questão de recursos minerais, né? Vários benesses aí para vários países da América Latina, né? Então, o setor primário ainda é forte em todos os países aí da América Latina. Vamos lá para a próxima tela, para não perder tempo aí. Uso da terra aí, ó. Quanto à pastagem, né? O Brasil está aí em torno aí de 10% a 30%. Eu vou dar um destaque para o nosso vizinho, o Uruguai, né? Que boa parte aí do seu produto interno bruto está na venda de carne, exportação de carne, né? Dos derivados aí da criação de gado, principalmente o gado bovino. E aí ele aparece em destaque aí na América Latina, com os maiores produtores de carne, principalmente a carne bovina, para o exterior, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Aí nós temos aí, ó, agricultura de uva e de abacaxi, né? Continuando aí com a parte de alimentos, né? Então, a plantação de uvas na Argentina. A Argentina e o Chile estão entre os 10 maiores produtores de uvas e vinho do mundo. Não é à toa, né? Que são os maiores produtores, principalmente por causa dos vinhos, né? E o Brasil está entre os 20 maiores aí. Abacaxi em Veracruz, no México, a América Latina produz 35% do abacaxi mundial. E é isso que é interessante a gente retratar, né? A gente acaba retratando aí vários produtos. Então, não é só um produto, não é uma monocultura que a gente relaciona aí com países aí da América Latina. São diversos produtos, né? Muitos desses países, como é o caso do Brasil, tendo aí a sua policultura, né? E a sua diversificação aí de produção de alimentos, né? É o que eu falei. Se fosse bem utilizado, né, Ju, principalmente vindo aí da produção, né? Com a logística dos meios de transporte, né? Com certeza teria uma menor desperdício, né? Então, tem vários fatores aí que a gente poderia considerar e que essa exploração tivesse mais frutos, desse mais frutos para o Brasil. Isso, exatamente. E nós que moramos perto do CEA GESP, né? Do CEA GESP, a gente vê lá muito desperdício. Que é o setor intermediário aí de abastecimento aí, não só da cidade de São Paulo, mas como do estado de São Paulo e até fora do estado de São Paulo. Então, a gente vê o quanto lá se desperdiça, né? Isso aí é só um ponto, hein? São vários pontos aí de abastecimento, né? E vários pontos que recebem aí vários produtos agrícolas aí do Brasil afora, né? Que, infelizmente, ainda usa muito, né? O meio rodoviário. O qual acaba, né? Por essa ocasião, também desperdiçando vários produtos, tá certo? Vamos lá para o próximo mapa, que é aí a produção pesqueira. E aí nós temos alguns países em destaque aí, dando destaque aí para o Chile, por exemplo, né? Que aparece aí como um dos maiores produtores, né? A gente vê aqui até nessa legenda aqui, ó. Tendo aí o Peru, né? Como maiores produtores aí, pesqueiros do planeta aí, dados de 2016 e também dando destaque para o Chile. O Chile também tem aí uma grande importância para a parte pesqueira, tá? Vamos lá para a próxima tela, que aí a gente vai ver, né? Aí a criação de gado de alguns países e a piscicultura. Então tá lá, criação de salmão no Chile, um terço de todo o salmão vendido no mundo vem do país, tá certo? Então do Chile aí, um terço dessa produção aí, do consumo aí vem do Chile. E a América Latina produz um quarto aí, 25% da carne bovina e de frango do mundo. Tá vendo? Então vejam, né? A gente viu aí vários exemplos, né? Vários aí, tanto na parte de criação de animais, como também na parte de produção de alimentos, mostrando e dando destaque aí de quanto é importante o setor primário da América Latina, não só para a América Latina, como principalmente para os países que estão aí dependendo aí dessa produção aí de alimentos, que logicamente acaba influenciando aí no mercado externo, tá certo? É uma questão que acerta políticas públicas, investimentos, principalmente na logística, com outros meios de transporte se destacando, como por exemplo, dentro do continente, as estações ferroviárias, que além de levar muito mais produtos, a economia é maior, o frete é mais barato, é mais seguro. Então tem toda essa logística aí que deve ser colocada e outros incentivos aí que a gente acaba se destacando, tá certo? Vamos lá para uma atividade, Ju? Vamos, vamos, que eles estão quietinhos aqui no chat, quietinhos aqui no chat. Estão prestando atenção, né? Precisa agitar. Atividade aí para vocês responderem, queridos estudantes. Qual a importância da produção de alimentos dos países da América Latina para o planeta? Obrigado aí pela participação de todos aí, obrigado aí, Ju, pela participação. Juntos. Até a próxima aí. E aí Obrigado.